Música FFF rapaziada Aí rapaziada O vídeo de hoje foi uma treta amigável Com um amigo de um amigo meu A gente tava na sessão voando A gente resolveu fazer uma treta, ele joga bem Ele joga bem pra caraca E no vídeo aí parece que eu jogo bem de lança granada Mas eu tava bem destreinado Aí eu treinei com ele de lança granada A gente fez um treinamento aí Eu resolvi postar o vídeo O moleque joga bem Eu resolvi postar o vídeo aí pra vocês Ele pediu a autorização dele pra postar o vídeo Ele deixou postar o vídeo aí rapaziada Então Esse aí foi o que eu queria falar Então fiquem com o vídeo aí rapaziada Opa, engoliu Ó, meu lance já voltou nem de novo Tem um ódio quando acontece isso Não me matei A polícia me mortou, entendeu? Isso aí, erro tá ligado É assim que eu gosto Leg de sessão Jurava que eu achei até se ligado Jurei errado É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. aqui não tá online também não passe lá rapidão para chamar ele que tá entrando rapaziada no final do vídeo aqui para falar por você se inscrever no canal deixe um like compartilhe o vídeo inscreva no canal Thiago vou deixar o link na descrição rapaziada dá uma força para ele lá ele tá com 147 eu acho inscrito rapaziada então vai lá inscreve no canal dele valeu falou e fui